Ela é patrimônio cultural e imaterial de Goiás, um dos alimentos preferidos da culinária goiana. Por aqui, difícil é encontrar alguém que não goste de pamonha ou que coma, com moderação. Depende do tamanho, né? Mas se for uma média, sim, em torno de umas três. Vai se deixar umas seis, sete. Dizem que pamonha engorda e é bastante calórica, mas será que o goiano se importa mesmo com isso? Não, depois vou para a academia, malho e tudo bem. Sem pamonha? Não fica. O que importa é comer. Hum, delícia. E se engordar um pouquinho? A gente perde depois. São muitas perguntas sobre essa nossa paixão. Será que pode comer pamonha todo dia? Existe limite de pamonha por dia? Pode comer sem culpa? Essas perguntas, né? Não existe uma resposta padrão, não existe um alimento que sozinho vai nos fazer ganhar peso ou perder peso. Então, tudo depende do contexto que a gente está falando, para quem que a gente está dando essas respostas. Uma pamonha tem entre 150 e 300 gramas e pode ter entre 300 e 500 calorias. É, mas não se assuste. A pamonha é feita à base de milho, que tem muita fibra, vitaminas do complexo B, vitaminas A, que é muito antioxidante, fazendo muito bem ao nosso corpo. Então, a pamonha está liberada. Se você é uma pessoa que controla a alimentação, tem uma rotina de vida saudável, essa pamonha pode sim fazer parte da sua rotina. Afinal, ela é uma comida típica da nossa região. E por que não, né? Colocar uma pamonha ali com um cafezinho ou uma pamonha ali à noite. Desde que você também controle a quantidade e o porcionamento dessa pamonha. Em dias quentes, normais, essa pamonharia produz cerca de 1.200 pamonhas, mas é nos dias frios que a produção triplica. Chega essa época do friozinho, a galera vem correndo e a produção dobra, triplica e vem demais. Graças a Deus. As variações da pamonha, como as versões doces e salgadas, recheadas com queijo, linguiça, costelinhas de porco, como essa aqui e outros sabores, podem interferir na quantidade de calorias. Mas pergunta para o dono da pamonharia se o povo se importa com isso. Pamonha não engorda não. Pamonha é super natural. Milho, queijinho fresco da roça. Para mim, eu como é 3, 4 e estou magrinho. E se engordar? É, o que tem? Vamos comer, né? Inclusive, segundo a professora, quem faz dieta também pode comer pamonha. A gente só precisa ver as particularidades. Ela vai trocar um jantar, por exemplo, para essa pamonha com algum acompanhamento ou vai ser num lanche da tarde? Qual que é o total calórico da dieta dela, né? Que foi planejada. Como que nós vamos encaixar isso para que os objetivos dela sejam alcançados? Porque nós podemos encaixar qualquer alimento. Agora, quem tem algum problema de saúde, como colesterol alto ou diabetes, é importante ficar atento a alguns detalhes. Essa pamonha é feita com óleo vegetal ou com gordura, com manteiga ou banha. Isso vai fazer alguma diferença. Não é que essa pessoa não vai poder comer, mas vai ter que olhar para alguns outros aspectos, né? Ali da alimentação dela, do dia a dia, tá? E se essa pessoa tem um diabetes, por exemplo, ela não vai ser muito recomendado que ela consuma uma pamonha doce. Então, de repente, ela fica ali com a opção salgada e com as opções um pouco mais, vamos dizer, entre aspas, leves, né? Que não vai ali uma linguiça ou um queijo mais gorduroso. Então, vamos lá.